Aí galera Enxame acabando de chegar aqui em casa Olha como é que é a rovoada delas Já escolheram a caixa E a caixa de cima lá E as outras chegando Olha o monstro do Enxame Olha Deixa passar pra cá Pra chamar melhor E olha Como é que o Enxame chega Mais cedo e ela limpou Agora tá Tá chegando Cheio de campeira Deixa essa Eu tava na piada e tô com cheiro de Olha que tamanho de Enxame Olha isso Um dos maiores Enxame que eu Vou chegar aqui em casa Até hoje Pra ver se eu pego a rainha chegando Olha lá ó Onde que elas vão A caixa que ela escorreu A de cima que é um ninho Pegaram Pegaram um ninho aqui Olha que bonito Olha lá atrás né Revoada Revoada mais linda Tem a abelha com força Olha Aqui no rumo do sol É muita abelha Um bité do Enxame Olha ali como é que elas já estão fazendo ali na caixa Já é o segundo esse ano Já estão alojando ali ó Vai soltando o feromônio ó E elas encontrar Show de Enxame Olha no rumo do sol Tanto tem de abelha Essa já vem Com alimento no No estômago né A outra caixa mãe No outro ninho dessa Pega pole Pega mel E vem com a reserva cheia Com a barriga cheia de alimento Começa a nova morada Olha que eu vou vocês verem Olha a bola aqui Xame grande Elas acham a caixa que elas querem É muita abelha Olha que enxame mais linda Já tem um tempo que eu estou filmando aqui Já está Quase 4 minutos Só de abelha chegando Vou encostar aqui do lado Xaelas Aí galera Para Maravilha a primeira mão para você ir Já me volta Algumas chegam cansado Ainda estão chegando ó Estou vendo um pouco Estou vendo um pouco de zangão Estou vendo um pouco de zangão Estou vendo um pouco de zangão Agora está chegando mais ainda Agora está chegando mais ainda É muita abelha 5 minutos 5 minutos de abelha chegando 5 minutos de abelha chegando Escolheram a caixa que elas vão ficar, essa é a caixa do meio, top demais, não consegui ver a rainha, mas a rainha tá aqui na bola, tá aqui no meio, acabei de chegar do apiário agora também, vou tirando o mel, o enxame desce, bom demais, show de bola. Essa não decidiu ainda a caixa que elas vão entrar, tô esperando a rainha pra escolher, eu queria que elas ficassem nessa de baixo, a branca, que era essa mais fácil pra mim depois e levar embora. Tão revoando, show de bola galera, vou fazer uma filmagem com elas aqui trabalhando, isso aí. Tchau.